O mundo vivenciou momentos sombrios, de incertezas, perdas e tristezas, onde uma doença tocou a saúde de milhares de pessoas, remodelou a economia mundial, gerou conflitos, desmoronou projetos, sonhos, mexeu com o psicológico humano, resultando em danos desastrosos. Nós não podemos nos sentir deprimidos, não é isso? É claro que a preocupação vem, mas eu repito aquele texto que o apóstolo diz, lançando sobre ele a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, na certeza de que esta palavra vai se cumprir, ele diz que ele cuidará de nós. Mas, diante deste cenário, desde o dia 19 de março de 2020, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, através da RBC, Rede Brasil de Comunicação, propagou a luz da palavra de Deus, que onde chega tem levado esperança, transformação e novidade de vida para milhares de pessoas. Oh, 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 oh. Só há um remédio para essa ferida, Jesus, Jesus, Jesus. Mais de 137 nações foram alcançadas com uma programação abençoada através das rádios, TV e plataformas digitais. Há exemplos do culto doméstico, do altar de Deus e do culto no lar. E como resultado desse trabalho sério... Tenho certeza que nesse momento que eu estou falando a palavra de Deus, você que está aí do outro lado está clamando a Deus, dizendo, Jesus, a minha situação não tem jeito. Jesus, o meu problema está perdido. Lembra-te do que Deus disse a Moisés? Eu sou o que eu sou. Mais de 16 mil vidas se renderam a Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Curas e inúmeros milagres foram contabilizados para a honra e glória do Senhor. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Uma luz para o mundo. RBC, Rede Brasil de Comunicação. Comunicando Jesus. Comunicando a verdade. Comunicando a verdade.